Nesse clima de muito som, cor e alegria que o torcedor baiano chega a Fonte Nova. Tá acreditando no Bahia, amigo? Com certeza, pai. Hoje é 3 a 0, de fé. Mas para entrar no estádio, a alegria precisou ceder espaço ao sofrimento. Bilheterias e portões fechados. Ingressos só nas mãos de cambistas. Eu vim torcer pro Bahia, fazer aquela alegria, dar aquela volta olímpica no campo, com a bandeira no Bahia, mas eu não tô conseguindo. O cambista que me deu ingresso de cruzado. Aí não dá, meu irmão. Eu tenho que dar um rito de guerra de horror. Socorro, meu Deus! A falta de ingresso pelo preço congelado em 60 centavos, introduz na festa a cena de violência. São momentos de tensão e quase pânico para aqueles que buscam apenas instantes de felicidade com o tímido coração. Nem crianças e mulheres escapam. Meu irmão, a gente queria entrar ali numa boa... A polícia na bruta ignorância, numa tremenda covardia, se apoderando do poder que tem, meu irmão. Abriu a cabeça de meu irmão, dando cacetete rumo, vai achar cidadão de mim. Aqui, ó. Aí, ó. Mas o grito de revolta do torcedor acaba vencendo o descontrole da polícia e deixa a tristeza de lá. Uma hora e meia antes de começar a partida, o estádio da Ponte Nova estava assim, completamente lotado. Não tinha lugar para mais ninguém na arquibancada. Mas mesmo assim, milhares de pessoas ainda chegavam aqui ao estádio, sem ingresso, para tentar assistir o Fluminense Bahia. Se lá fora quase 30 mil pessoas não conseguem entrar no estádio, lá dentro, 110 mil 438 torcedores proporcionam um novo recorde de público na Copa União. Público que vai a entrada do Fluminense em campo. E explode de alegria quando aparece o Bahia. Não é porque o estádio está lotado aí que o Fluminense vai decepcionar. Então, eu tenho certeza que a gente, apesar das dificuldades aqui, nós vamos colher um bom resultado. Jandir está certo. O Fluminense começa bem o jogo e o Austin, os dois minutos, faz a galera do Bahia sofrer de novo. Fluminense, 1 a 0. O sofrimento baiano dura 18 minutos. A cabeçada de Bobô empolga de novo a galera. 1 a 1. O gol empurra o Fluminense ainda mais para a defesa. E o Bahia por pouco não desempata ainda no primeiro tempo. Sérgio, o que muda para o segundo tempo? A organização tápica. O time se desorganizou completamente, tendo resolvido individualmente a partida. As orientações do técnico Sérgio Cosme não são bem entendidas. O Fluminense continua falhando. No ataque. Olha a chance, Adriano e bateu! E na defesa. Só que o Bahia não é. Gil acerta o pé e o gol. Bahia 2 a 1. Mas a comemoração não é só dos jogadores. Mas muita gente invade o campo. Invasão que deixa nervoso, tranquilo e seguro do Cidio Vanderlei Bosquila. Eu já pedi, implorei pelo amor de Deus. Tem muito fico entrando no campo a comemorar. Eu não aceito isso. Pelo amor de Deus, a polícia é inoperante. Ela tá só olhando. Me ajude, pelo amor de Deus. A interrupção do jogo por alguns minutos e a vantagem no placar não diminui o ritmo do Bahia. O time é ainda mais ofensivo e perde ótima chance de golear o Fluminense. Uma com Marquinhos. Outra com Bobô. E mais essa no chute errado de Chaves. Perdido em campo, o Fluminense chega a cometer uma dupla falta. No meio, falta do Jandir, falta do Jandir. Toda essa euforia da torcida do Bahia é mais do que justa. Com a vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense, o Bahia pela segunda vez está numa final de campeonato brasileiro. A primeira foi em 1959 contra o Santos de Pelé e Coutinho. O Bahia venceu e pela primeira vez na sua história conquistou um título no futebol brasileiro. E para chegar ao segundo título brasileiro, o Bahia vai precisar muito da habilidade de Bobô. Agora é só Bahia, agora é só título nacional. No futuro, bem próximo ao Internacional, como é que fica? Esperamos que dê Bahia. Mas não é hora de pensar na decisão com o Internacional. É hora de comemorar a classificação, de cantar, de sambar. Coisa que o torcedor baiano prova a saber fazer como ninguém. E que transformou a noite de ontem em um verdadeiro pobre de felicidade doando a cidade de São Salvador. E então, como é que a pessoa se manifesta?